A gente trabalha, trabalha e nunca tem dinheiro pra nada. Mas eu já sei o que vou fazer, eu vou falar com Deus. O que você acha disso, Divaldo? Ele disse, olha, o Espírito Humberto de Campos, em uma reunião aqui no plano espiritual, contou um caso que as entidades espirituais estavam conversando quando o Espírito, muito nobre, resolveu entrevistar Deus. E foi a Deus e lhe perguntou, Senhor, eu não consigo entender de eternidade. Então eu pergunto, um bilhão de anos, no seu conceito de eternidade, que tempo dura? Deus respondeu, um bilhão de anos dura um segundo. E um bilhão de dólares? Quanto vale? E Deus disse, um bilhão de dólares, vale um centavo. E a alma disse, Senhor, dá-me um centavo. E Deus lhe respondeu, espera um segundo. Deus é pai, não é fiador.